Olá pessoal, olha eu aqui de novo nessa sexta-feira, sextou galera, trazendo conteúdo muito bacana nesse nosso canal TV Amorim online, sempre trazendo conteúdo muito bacana para você que está em casa, hoje com o conteúdo de oficina e atividades manuais, eu vou ensinar vocês hoje a fazer um super lançador de espuma de sabão, super simples de fazer, para você brincar aí em casa, bora lá, chega mais perto aqui, o nosso lançador para fazer ele, vocês vão precisar de alguns papéis, assim que nem eu fiz, vocês fazem um rolinho, aí fica um tubo assim e coloca uma liguinha para segurar, se não tiver liguinha, pode usar também a fita crepe, pô tio índio, eu não tenho papel assim grosso em casa, mas eu uso o que? Pode usar papelão, pode usar qualquer papel que seja resistente para ficar bem durinho assim, que também dá super certo, aqui na ponta você vai colocar um paninho, um paninho e também colocar liguinha ou a fita crepe, que aí o brinquedo já está pronto, o nosso mega lançador já está pronto, aí é só brincar, colocar um pouquinho de água em um copo, ou então se quiser fazer uma brincadeira com o irmão, tudo, coloca em uma bacia bem grande, coloca bastante detergente e ó, só molhar aqui o lançador e fazer a espuma. Aê, olha a espuma de sabão! Muito bom galera, esse nosso super lançador muito bacana, aproveite esse sol maravilhoso, convide a mamãe, o papai e o irmãozinho para brincar com esse mega lançador aí em casa, então fique em casa, aproveite os momentos lindos, brinque bastante com a família, com os irmãos e sempre, quando puder, acompanhe aqui o nosso canal, toda segunda, quarta e sexta, sempre trazendo uma novidade, um conteúdo novo para você que está aí em casa. Gostou dessa brincadeira? Dá um like aqui embaixo para a gente, tá bom? E compartilhe as suas experiências com a gente nas suas redes sociais, com a hashtag Recreação Amorim! Valô galera! Vai lá brincar com a espuma de sabão! Aê! 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 Aê!